Um dos primeiros grupos de teatro infantil a usar a nova realidade social da pandemia como tema de espetáculo para crianças foi o grupo Pandora de teatro. Estávamos ainda sem vacina, usando máscara até no dedão do pé, lamentando tantas e tantas mortes de gente próxima. Quando eles surgiram com Nina e a Cidade que Perdeu o Vento. Há nesse título, claro, a alusão ao episódio trágico da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. O espetáculo é lindo, tocante, pulsante, poético, divertido e triste. O retrato de um momento difícil em nossas vidas, mas feito de forma a alcançar as crianças, sem assustá-las. Pois Nina está de volta na Vila Fantom, em Perus, no Cine Teatro Pandora. Nas tardes de terça, para atingir as escolas. E aos domingos, para as famílias. Tudo grátis. Nina e a Cidade que Perdeu o Vento. Um tema forte, corajoso, criativamente abordado, com boa dose de talento e emoção. Isso é que é teatro.